Vamos falar do dia dos namorados que vem chegando aqui na Cout, a Cout que tem presentes pra eles e pra elas. Presente pra todo mundo, pros meninos, pras meninas, pras esposas, pros maridos, aqui na Cout, dia dos namorados, tem pra todo mundo. Olha só, e nós vamos começar. Tem muita coisa bacana pra mostrar, já olhei a loja, já andei e falei, nossa, Lucena, cada coisa é linda. E vamos falar das peças pra meninos e meninas que eu amei. Gente, essa, vamos colocar mais pra cá pro pessoal ver. Que que esse moletom é da linha Disney da Cout, é do Pato Donald que a gente ama, no gender pra meninas e meninos. Essa coleção Disney, gente, eu acho linda e acho super legal essas peças que servem pros meninos e pras meninas. Quer dizer, você presenteia eles namorados e elas namoradas e além disso traz aquela linha Comfort, que é super bacana, que cai bem em qualquer situação. Cai bem em qualquer situação e dá até pra usar junto, né? É! Namorado e namorado usando juntos. Gente, amei. Agora vem cá, vem sugestões para os meninos. Amei essa linha que a Cout traz, essa coleção. Ela é super linda. Tem essa, a estamparia da Cout é toda feita dentro da fábrica da Cout. Eles têm designers e esses designers fazem essa estamparia de uma maneira muito primorosa. Então, é toda exclusiva. Se você notar, toda a estamparia da Cout sempre vem assinada. Adoro e tem sempre uma variedade bacana. Então, tem a camiseta, tem a bermuda, tem camisa, tudo dentro da mesma família. A gente ama, né? O tecido é muito legal. Você vê toda, ela é toda muito bem acabada e as peças se combinam. Então, por exemplo, aqui a gente separou uma outra camiseta, muito bonita também. Você vê que faz um conjunto bem legal. Quer dizer, os tons, eles casam entre si. Super casam entre si e é tudo feito pra se casar mesmo, pra combinar. Então, os dizeres das camisetas sempre são legais. A estamparia é sempre muito bem feita. É um produto genuinamente nacional, feito no Brasil, produzido no Brasil com todo carinho, com todo esmero, desde a plantação do algodão, do arroz, das árvores, até chegar aqui, o melhor da moda pra você. Olha só! Agora, então, vem aí uma sugestão para as meninas. Ai, pra... Ai, separei duas sugestões pras meninas. Olha esse pretinho básico, não tão básico. Gente, nossa, que tecido é esse? Uma delícia de tecido. Esse vestido a gente tem em cores, então ele tem em terracota e no verde também. No pretinho é o meu favorito. Ele tem um valor incrível. Olha, gente, R$197,00 em 10 vezes de R$19,00 é muito incrível, né? E, ó, gente, pros meninos que vão presentear as namoradas, segue aí uma dica feminina. Um pretinho desse é muito bem-vindo. Porque se você jogar um tênis, uma rasteirinha, fica esportivo. E se quiser ficar chique, assim, mudou o acessório, muda a cara. Mudou o acessório, muda a cara. É só colocar uma sandália, um skype-pam. Imagina um desse com um coturnão. Que lindo fica! Lembrando que a Colt tem toda a linha de acessórios, inclusive o coturno. Inclusive o coturno. Separei também esse casaco. Olha que delícia! Gente, esse casaco! Olha que delícia! Muito bendito! Gente, parece um ursinho! Viu, Gui? Esse casaco que a Lelinha adora? Nossa! Olha lá, amor, o casaco! Gente de Deus! E ele é forrado! Ele é forrado, ele é confortável. É uma bomba maravilhosa! Nossa! E o friozinho vem chegando! O friozinho chegando! Imagina você já preparada para esse friozinho, toda agasalhada nesse casaquinho, nessa bomba incrível! Amei! Amei os detalhes, o bolso, adoro coisa que tem bolso, gostosa, bacana. Bom, acho que eu já escolhi meu presente de dia dos namorados. Sua cara! Quem que não gosta de conforto e ainda estilo juntos? E estilo e conforto é na Colt? É na Colt! Aqui na rua João Penteado, número 740. Vem visitar a gente, passa na loja que tá incrível! A gente tá aqui esperando por você! Segue a gente no Insta, arroba Colt Ribeirão. Entre em contato com a gente, a gente tá continuando com as malinhas, com o delivery. Nós estamos esperando você aqui na Colt! Vem pra cá! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL